Boa tarde, colegas vereadores, você que me assiste aqui no plenário, você também que está em casa no YouTube, meu boa tarde. Senhora Presidente, começo aqui hoje falando sobre o ofício 52 de 2024, que é um ofício que responde o meu ofício que eu enviei para a Prefeitura, para o Prefeito, ao qual ele diz que vai solucionar aqui os problemas da rua Leonardo Pereira da Silva e André Florido. Então, quero dizer à população dessas ruas que, segundo o Prefeito, ele vai estar na Leonardo Pereira da Silva, passando lá o asfalto, a pigmentação asfáltica, e a André Florido tapando os buracos. Quero agradecer aqui à Secretaria de Obras por atender essa solicitação minha e também ao Prefeito Valmir. Outro assunto, Excelência, que eu vou trazer aqui nessa tarde é a respeito da Escola Rosendo, na Bocaina. A Escola Rosendo eu fiz uma visita na tarde de ontem lá e pude observar que, pelo menos duas salas, o meio da sala não tem mais o piso. Por conta da infiltração das chuvas, quando chove, o térreo não está tendo o escoamento da água necessário para que essa água vá para a rua. Então, essa água está entrando na escola e, assim, está soltando o piso. Conversei com alguns funcionários também lá, do apoio. Esses funcionários me relataram que, na parte de cima do prédio, nas salas de cima, quando se vai fazer uma limpeza, que se joga um balde d'água, também está acontecendo essa infiltração já para a parte de baixo. A escola está bem prejudicada nessa parte física. A gente precisa, o mais rápido possível, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, resolver o problema da escola porque está começando a ficar perigoso. Uma vez que os pisos começam a soltar, acontece um relevo. E as crianças, eu pude observar que algumas estão de sandália havaiana, então ali pode cortar o pé de uma criança e trazer um problema mais sério e mais grave. Também percebi e perguntei aos funcionários que o filtro daquela escola, a unidade escolar, ele está recebendo a água da rua. E eu não sei se todos os colegas sabem, a nossa água hoje da rua, ela não tem nenhum tratamento desde a última chuva que deu, queimou a bomba aqui na estação de tratamento de água. Então essa água, do jeito que vem da Amorosa, está indo para a casa da população, para as nossas casas. E eu não sei. Conselho de Excelência. Não, a parte, vereador. Sim. Vereador, parabéns por trazer esse assunto aqui hoje. E esse assunto já está virando novela das nove. Toda vez a gente está batendo nesse assunto de água para as crianças nas escolas. Tem um mês, mais ou menos, eu trouxe esse assunto para cá, a respeito da escola do Pau Brasil. A escola não tem um filtro para as crianças beberem água gelada. As crianças estão bebendo água quente e o filtro que tem, vereador Sandro Dalmo, não é aquele que comporta o galão de 20 litros. E essa casa, existe uma lei, se o vereador Sandro Dalmo, vereador Toninho e a vereadora Natália devem até saber, que existe uma lei, ou se é uma prorrogativa, que é obrigatório o município ceder água de galão para as crianças nas escolas. A prefeitura hoje, ela bebe água, chega no gabinete de prefeito, tem água com gás, tem água gasosa, tem água de duco, tem jeito. E as crianças do nosso município bebendo essa água imunda. Hoje o nosso município, essas redes de água do nosso município, é da época de 30, 40 anos atrás, tem lugares que tem rede ainda de ferro. E a mesma água que está correndo nessa rede, está indo para as escolas e as crianças estão bebendo, vereador Toninho. Então, eles querem tapar o sol com umas coisas e, poxa, não faz o básico. A água é o item mais barato que existe para um prefeito comprar. É muito barato, vereador Sandro. Um galão d'água custa R$ 100. Poxa, aí fica dando água suja para as crianças. Mas você vai dentro da secretaria, tem água de galão, geladinha. Mas as crianças bebem água de rua. Porque não adianta uma água que chega da Morosa, passando por esse encanamento, chega naquela estação antiga, que a gente sabe que não está recebendo um sulfato de alumínio sequer. Aí você acha que passar de um simples filtro, de uma simples vela, vai sair limpa? Não vai, poxa. As crianças estão tudo com problema de dor de barriga, com problema de verme, e é com problema de tudo quanto é coisa. Então, se eles não tomarem atitude sobre isso, vereador, a gente tem que tomar uma atitude sobre isso. Isso não pode mais acontecer. As crianças estão tomando água de rua. É um absurdo. Obrigado, vereador. Vereador Gaúcho, é exatamente isso daí. Eu lamento essa situação. A Secretaria de Educação tem muito dinheiro, muito dinheiro. Vou voltar aqui no mês de fevereiro, que foi gasto pela parte da cultura, que é dentro da educação, um monte de dinheiro aí, cerca de 500 mil para fazer festa. E não vai parar de gastar. E não poder comprar água de galão para botar nesses filtros, para nossas crianças beberem, é muita falta de carinho, de amor pelos nossos pequenininhos. Nesse governo, nossas crianças já sofreram um pouquinho, há dois anos atrás. Então, a gente precisa dar um tratamento melhor, com uma coisa como o vereador Gaúcho falou, barato. Seis reais um galão de água é barato. Quanto vai se gastar em um ano com água? Conceda a parte, senhor. Conceda, senhor. Eu vou partilhar, vossa excelência, até para enaltecer mais o discurso de vossa excelência, e dar mais importância e também pedir, colega vereador, a presidente dessa casa, que acione a comissão de saúde. Isso é um assunto muito sério. Isso não é assunto para ir para casa sem ter uma resposta amanhã. Eu acho que a secretaria, essa Câmara Municipal, existe uma comissão de saúde, tem que acionar amanhã, pelo primeiro horário, abrindo essas unidades escolares, para que possa ter uma fiscalização rígida, porque estão oferecendo uma coisa imprópria demais, impura demais, que é essa água que vem da Morosa sem tratamento nenhum. É um absurdo, vereador. Vossa Excelência trouxe um assunto de uma importância grande demais. A gente que tem filho, tem uma neta, a criançada do nosso município, beber uma água dessa. Isso é um absurdo, que a presidente dessa casa, vereador, tome uma atitude de acionar a comissão de saúde, para que possa amanhã trazer na segunda-feira uma resposta para essa população. Parabéns. Pode contar comigo, Excelência. Obrigado, vereador Toninho. Eu não sei se está acontecendo em todas as escolas, vereadores, mas, no Rosendo, eu pude constatar que está acontecendo. Também vi lá no Rosendo, só tem um filtro funcionando, que é do térreo. Só tem um funcionando, gelando água, que é do térreo. No segundo piso, ele não está funcionando. E o que acontece? Lá tem uma rampa que tinha uma cobertura que tapava essa... Mais dois minutos. Essa rampa. Tinha uma cobertura de acrílico, bonito, mas, com o passar do tempo, estragou, teve que se retirar, porque estava correndo risco de cair. E, hoje, as crianças que chegam na escola para ir para o segundo piso, se estiver chovendo, ela vai passar na chuva. E, na hora do recreio, se ela for descer, vai passar na chuva. Então, são situações pequenas, fáceis de resolver, mas que, infelizmente, não sei por conta de quê, posso até imaginar, por conta das secretarias ocultas que tramitam os processos, que não aparecem, mas que, infelizmente, a gente fica travando a Secretaria de Educação, como todos. Conselho da parte, Silêncio. Vereador Lucas, uma coisa só para deixar claro aqui, que eu sou presidente da Comissão de Saúde, amanhã não poderei, porque eu tenho uma agenda no Rio de Janeiro, na capital. Mas tem outros membros que podem ir na fiscalização. Agora, a escola Rosendo, não vai ser só a Comissão de Saúde, não, vai ter que a Comissão de Obra, a Comissão de Educação, porque lá já caiu. Ventilador, próximo aluno. Já pegou fogo, instalação elétrica. Verdade, Silêncio. Telhado, quando chove, pinga tudo. Então, vão todas as comissões, vão os 11 vereadores. Entendeu? E lá, não é só da Comissão de Saúde, não. É os 11 vereadores de todas as comissões, e lá em loco, porque o negócio lá está bravo. Na escola Rosendo, está bravo. Já teve, pegou fogo, infiação lá, gente. Não tem pouco tempo. Aí vai lá e faz um paliativo, 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 e não resolve o problema. O problema até é lá no Executivo, e não na fiscalização aqui. Verdade, Silêncio. Presidente, só mais dois minutos. Vereador Dal, aquele prédio lá está muito danificado, está muito ruim. É de meu conhecimento que a Secretaria de Obras e Educação fez uma licitação de reforma. Vossa Excelência trouxe esse assunto aqui no final do ano passado, dessa licitação, que os preços estavam lá em cima. ouvimos aqui de colegas vereadores dizendo que seria só um registro de preços, e aquele seria um preço estimado para ir para a licitação, mas eu gostaria de, na próxima sessão, ou numa sessão oportuna, eu fiz o pedido de informação aqui desse processo, a licitação de reforma das escolas de creche do nosso município finalizou num preço de 5 milhões e 800 mil reais. A quarta colocada. A primeira colocada, com a documentação ok, pelo que eu já estou sabendo, ganhou a licitação por 1 milhão e 950 mil reais. Nós estamos falando de uma diferença de mais ou menos 3 milhões e 800. Vai ter um monte de justificativa aqui, talvez. Mas vamos aguardar o processo chegar. Com certeza a Prefeitura vai pedir prorrogação de prazo desse pedido de informação, e eu vou analisar a fundo. Eu não sou o espertão, não sei de tudo, mas eu sei só um pouquinho. E pelo que tem chegado a mim, eu não gosto aqui de falar sem ver, e eu quero ver para ter certeza, vou analisar a fundo, porque é uma diferença enorme, assim como eu falei aqui, da iluminação de LED. É uma diferença enorme nesses dois processos. Já foi pago 420 mil reais da iluminação de LED no nosso município. Eu vou trazer aqui, na próxima semana, eu estive na Prefeitura, para pegar esse processo, que já está lá à minha disposição, só que eu tinha que pagar para ter acesso ao processo, caso eu quisesse ele impresso. Mas como eu fui lá e optei por meio digital, vou aguardar, estão escaneando, vão me enviar. Está tudo certo, não tem problema, mas eu vou mostrar para vocês a diferença do preço e o absurdo que estão se fazendo com essa situação da iluminação de LED. A Prefeitura contratou para dar manutenção nessa iluminação. São 5 milhões e 50 mil reais. Então vamos aguardar, para eu não falar demais, até para eu não falar coisas erradas aqui, que eu não gosto de estar errado. caro colega vereador, depois, conselho. Mais dois minutos para a parte, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. É um assunto importante, e eu acho que é importante todo mundo dar a sua opinião. Vereador Lucre, voltando lá no assunto da reforma da escola, o que começa errado, é impossível ele terminar certo. Isso é fato. Quando se veio esse projeto para essa casa, veio-se dizendo que iriam reformar as escolas e incluíram escola de Santa Maria, que há mais de 30 anos que não existe. Escola da Morosa, que eu acho que não tem nenhuma criança que mora mais na Morosa. Cresce de dentro do horto, que não existe mais há muitos anos. Então, por aí, vocês veem como as coisas inicia, não tem como ela finalizar correto. E o senhor está trazendo para cá uma situação que a primeira, a segunda e a terceira, a quarta colocada, que vai exercer o serviço? Será que essas três empresas que entraram e que ganharam o primeiro, o segundo e o terceiro, elas não são capacitadas para estar exercendo isso? Isso aí, por trás desse angú, vereador, tem caroço. Então, eu acho que a gente tem que ir a fundo, sim, e averiguar isso aí, e trazer à tona aqui, para essa população que tanto espera reforma das escolas, a realidade, a pura verdade. A gente tem que ir a fundo nesse processo e trazer a verdade para a população. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu não vou confirmar, porque eu tenho que ver o processo. Porque a gente falar de que ouviu, aí depois não é aquilo que a gente ouviu. Eu estou falando o que eu vi no diário oficial, 5 milhões e 800. Isso eu vi. Está aqui no meu celular. O senhor quer a parte, vereador Toninho? Só para finalizar, presidente, eu falei aqui da questão da estação de tratamento de água. Eu acompanhei lá o trabalho da Secretaria de Serviço Público naquela semana que faltou água. Vi lá todo o trabalho da Secretaria de Serviço Público, os esforços que os funcionários fizeram para colocar água na cidade de novo, a dedicação dos funcionários que estavam lá. estão aqui, deixar também o meu agradecimento ao pessoal da estação de tratamento de água, na pessoa do Ricardo, o ex-secretário que estava lá, pessoal competente, fez o seu trabalho, trabalharam até depois do horário. Então, fica aqui as minhas solicitações em relação à creche e escola do Rosendo e esses levantamentos que eu fiz aqui em relação a esses dois contratos. Excelência. Obrigado.